Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta aqui pessoal no GTA V E hoje a gente vai estar fazendo patrulhamento com o Thor e Tático Extensivo Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo Lembrando pessoal que no GTA V será apenas Estado de São Paulo, beleza? Não vai haver outra PM, porque no GTA V dá muito trampo, velho Achar os mods e trocar os mods também, beleza? Então hoje o patrulhamento vai ser mais abordagens, coisa desse tipo Já dei um sinalzinho pro carro na frente parar Vamos encostar mais Lembrando pessoal, estou com o meu canal secundário, o link vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Opa 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 Tetson Opa 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 lake Opa Adam6 Estou mudando, Max! Meu Deus, velho! Os policiais estão atirando nos meus policiais, velho! Sai fora! Caramba, velho! Ó! Os policiais estavam trocando tiro entre si, velho! Não sei o que aconteceu! Talvez um acertou o tiro no outro sem querer e começou a trocar de tiro! Nossa, velho! Que loucura! Vamos chamar aqui o... O... IML! Que loucura, velho! Bom, vou estacionar a barca aqui... E... E esperar o IML chegar e fazer os procedimentos e a gente já retorna! Infelizmente tive que atirar nos policiais que estavam atirando nos meus parceiros! E olha só, velho! Caramba! Bom, então já eu retorno aí! Bom, pessoal! É... Aqui as equipes de... Polícia estão ali... Montando a guarda ali! E... Nós vamos nos deslocar ali! Parece que tem uma perseguição em andamento! Já tô aqui com... Com os outros parceiros! Chegou aí pra prestar um apoio! Vamos nos deslocar ali! Eita! Sai, sai! Vai, 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 vai! Vamos cortando aqui pelo... No acostamento mesmo! Acostamento não, que nem tem acostamento, né? Vamos por aqui! Tá aqui dentro, hein! Da manha! Será que vai passar aqui? Aqui, ó! Bora, bora, bora! Deixa eu checar só... Só a altura do... Do volume! Beleza, pessoal! Vamo lá, vamo lá! Vai, 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 vai! Perseguição! Já tá eu! Meu parceiro aqui, bigodinho! Opa! Bigodinho aqui, ó! Comandante de barca! Chefe de barca! Vamo lá, vamo lá! Vamo fazendo um acompanhamento! Tentar pegar essa... Essa caminhonete aqui, ó! Eita! A rota chegou ali, ó! Parou! Parou, 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 parou! Parou, parou, parou! Vamos parar nos pneus! Acertei, acertei o pneu! Vai, vai, vai! Parou, parou! Vou desligar um pouco a sirene, que essa sirene tá meio chato o barulho dela! Vai, vai, vai! Segura aí, segura! Segura o cara, pô! Vai, vamo manter aqui, segurando! Vai, 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 pega, pega! Os caras da força tática! Vai, vai, vai! Segura, 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 segura! Os policiais já tão mirando a arma pra trás! Ó, vamo abrir fogo no cara, velho! Você me desgastou! Nossa, atropelou a polícia, velho! Nossa, atropelou a polícia, velho! Nossa, atropelou a polícia, velho! Já era, vai rodar, vai rodar! Para, filha da mãe! Bom, a gente vai tentar não ferir ele, vamo pegar a arma de choque! Eu vou te matar! 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 Tá na mão! Parou, 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 parou! Beleza, tamo prendendo esse daqui já! Beleza! Estamos já conseguindo prendê-lo aqui, ó! Indivíduo preso! De joelho aí! Vai, de joelho! Beleza, vamo aqui no... Chamar um... Uma viatura pra vir buscar o indivíduo! Beleza, pessoal! Aqui foi bem solucionado! Vamo, Steve! Embarca! As vezes fica um, né? Bom, dessa vez não ficou a viatura... O policial ali mesmo já veio buscar! E bom, vamo continuar nossa patrulha! É... pelas rodovias aqui de... Da cidade! Patrulhamento com vista, né? Bom, vamo estacionar aqui, velho! Estacionar a barca aqui... E aguardar uma auto-ocorrência! Pessoal, ó! Caiu essa ocorrência de ataque terrorista aqui atrás! Vamo... Vamo checar! Vamo se aproximar muito! Calma, 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 Steve! Lá na frente, ó! É lá na frente! Opa, tiro, tiro, tiro! A briga! Hum... Calma! Alternativa de avião. Todas unidades respondem. Códio 99. Proceda com atitude. Usa de força morta, permitido. Calma! Lá na frente! Sai, 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 sai! Velho! Onde é que esses policiais burros estão atirando na gente, cara? Vai ficar foda, hein? desceram! Não! Vamo! Vai ficar foda! Vai ficar foda! Notou, vai ficar foda! Os caras estão avançando. E aí 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 Cadê 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 os caras velho E aí E aí E aí Vamos com calma Ali, ali, achei, achei Os caras tá subindo o barranco velho Corre, 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 corre Vamos afastar, vamos afastar aqui Aqui ó E aí Derrubamos o outro Pessoal, essa Trailblazer tá pra download Beleza Na página É GTA 4, LCPD FR, mods, BR Ali ó Já era velho Conseguimos controlar a situação Felizmente Felizmente Várias baixas aí Alguns policiais contra a equipe Cadê os caras dos policiais já sumiram também Mas beleza pessoal Então Vamos aguardar um pouco aí a chegada do IML e tudo mais Deixa eu Atenção Tá acontecendo um assalto aqui perto Bom Acionar o IML aqui Deixa eu ver Beleza Acionando o IML Bom, vamo lá Vamo Deslocar ali que tá tendo um assalto em andamento Vamo ver qual que é Essa aqui é a Rio Felizmente Sozinho né Os Os Mike ali tão Meteram o tiro no No Meus parceiros Acho que eu já entendi o porquê dos tiros Ah, essas ocorrências aqui velho sempre vai ter um Aí tem um suspeito Mas eu não vou prender o cara sem o cara ter Aqui o cara aqui Ei, ei, ei Parou Parou aí Parou aí Parou aí Dispatch calling unit 1 Adam 12 Ah velho Vai todo mundo embora aí Opa, não foi nada não Vamos abrir a de... Opa Tá, vamo ali Acho que é um tráfico aqui na... Na... Na rodovia mesmo Na rodovia mesmo Uh... Ron alternativa Vem de... Resposta a 2 As ocorrências caem bastante Bem... Estive assim, tudo perto né Tô reparando isso agora Dispatch calling unit 1 Adam 12 Vamo chegando aqui Caramba Eu minutei o farol alto Vixe Parou, 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 parou Oh, já tava procurado já mesmo um indivíduo Tem outra viatura parada ali ó Vamos já prender esse indivíduo Vai de joelho Beleza Bom pessoal, então é isso aí Acho que trabalhando bastante Viatura de rota, hoje foi o que me faltou Olha só O tanto de viatura de rota E bom, então é isso aí, valeu, falou, abraços Fui Fui Fui